Aqui estou fazendo um pequeno vídeo da nossa estrada que liga o banho do Brejo Ataraia, entendeu? Que o prefeito Carlos Braga, nosso prefeito, teve a coragem e mandou que nós fizesse essa obra toda levantada, estrada, todo com material foi botado, com a ajuda de colaboradores do nosso grande, grande que nos cedeu um caminhão Fábio Pires, outro Pires, eu, Milton Reis, que eu e o Fábio, nós ajudamos, com duas caçambas também, entendeu? Nosso prefeito Carlos Braga, está de parabéns, que hoje a estrada aqui não tem areia em lugar nenhum mais, meus senhores Foi toda levantada, botado material, em todas as partes É, inclusive foi mandado avançar também à beira da estrada, estão vendo o mato aí Olha aqui, ó, aqui em frente do Mimbo Morró, aqui era horrível, era terrível Cheio de poços d'água, cheio de buraco, olha como é que está hoje, a estrada aqui É, quero dizer, Carlos Braga, você foi o único prefeito que olhou para nós, aqui, para essas bandas De 155 anos de existência, não teve nenhum prefeito que fizesse essa estrada Como você fez hoje Essa estrada é parabéns, então, administração, seriedade de trabalho E tenha certeza que você vai ficar na história Que eu fui o único prefeito que passou a máquina, as máquinas da prefeitura em todas as estradas do município O prefeito que mais ponte construiu em toda a história de Santo Filomena Você é o prefeito, que na saúde é um exemplo Você está de parabéns Estão chegando aqui agora Olha aqui o areão que era aqui, minha gente No breve Santo Antônio, olha e vem Como é que ficou isso aqui, olha Beleza, estrada, olha Andando com a moto aqui Sem problema nenhum, olha Aí, passei a Santo Antônio agora Quero agradecer também ao nosso amigo Dauto Que nos cedeu a pá carregadeira De caminhão Que não mediu os esforços Mas vai fazer o que nós fizemos aqui Então, todo mundo flaborou Todo mundo Quando a Todo mundo se junta As coisas acontecem E aconteceu aqui hoje Olha aí, prefeito Espera aqui como é que está É uma beleza Estou aqui Andando na reta aqui da Terra da Dona Alice Aqui é um areão terrível Hoje não tem areia mais, meu senhor Não tem material aqui, olha Tem burraca, não tem nada Agradecer a todos que ajudaram Dauto Que nos cedeu a pá carregadeira O caminhão O grande Que nos cedeu o caminhão Não mediu os esforços para ajudar nós Eu, Milton Reis Fábio do Poço Pires E o nosso prefeito Carlos Braga Que falou Eu quero que faça Que faça bem feito E assim eu fiz Meu prefeito O pedido eu fiz Eu, juntamente com o Heirão Nossa secretária de transporte Nós trocamos ideia aqui E deu tudo certo Entendeu? Olha aí A estrada como é que está hoje Maravilha Aqui na chaca do Pedro Marimbona Olha aí que maravilha A estrada do meu senhor Essa foi o melhor estrada do que sim Que hoje Espera aí Estrada de primeiro mundo Fizemos aqui até no Brejo O Brejo Atalaia Está feita a estrada Olha aí Está passando aqui em frente A chaca minha Direção do Brejo Olha aí Maravilha a estrada Brejo Atalaia Olha aí Vejo bem aí Olha aí a estrada como é que ficou aí Aqui é que vai para o banho Verja Atalaia Tchau, tchau.